Música Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castaner e eu gostaria de fazer um desafio pra vocês Vocês sabem o que dá pra resumir a história inteira do Brasil em apenas 4 coisinhas Vai, tenta aí FHC, Lula, Dilma, Temer? Não Pelé, Romário, Ronaldinho, Neymar? Não Se você não faz ideia de quais são essas 4 coisas, esse vídeo é feito especialmente pra você O Nostalgia finalmente está de volta depois de vocês tanto pedirem E hoje eu irei contar 500 anos de história em apenas 1 hora É claro que em apenas 1 hora não dá pra falar absolutamente tudo da história do Brasil Só que eu vou passar por todas as etapas dessa história Contando as coisas mais importantes e dizendo como elas se ligam Dando um sentido a esses 500 anos de história que temos Então chega de rola, vamos começar agora o nosso vídeo 500 anos de história do Brasil em apenas 1 hora Bem, quais são aquelas 4 coisas que contam a história do Brasil? Bem, antes de eu falar dessas 4 coisas vocês precisam entender como a história do Brasil funciona Vamos fazer de conta que toda essa história é uma pessoa E essa pessoa, como eu e você, tá, talvez nem todo mundo que esteja assistindo Mas na teoria tem duas pernas Duas pernas que sustentam o corpo inteiro Uma dessas pernas é a economia Que é basicamente como as riquezas desse povo são produzidas No caso do Brasil são as matérias-primas que foram exportadas pro mundo inteiro A outra perna é o poder político Que é quem governa o povo E essas duas pernas andam juntas porque aqui no nosso país quem controla as matérias-primas Também controla o país É por isso que no Brasil foram 500 anos de conflitos Todo mundo em todas as épocas queriam uma matéria-prima para chamar de sua Depois dessa introdução ficou muito mais fácil você descobrir quais são essas 4 coisas que resumem a história do Brasil Bem, se não ficou aí vai a resposta Estou falando de pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro e café Bem, esses produtos não contam todos os detalhes da história do Brasil Mas ajuda demais na hora de enxergar como essa história foi escrita Ou pelo menos como ela foi escrita depois que os europeus chegaram aqui Porque é óbvio, a história do Brasil não começou em 1500 Todo mundo sabe que já existia gente aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem Existem sítios arqueológicos que mostram que os primeiros brasileiros são muito antigos Tem alguns estudos que mostram que essa galera começou a aparecer por aqui mais ou menos 45 mil anos atrás O Parque Nacional da Serra da Capivara está no sudeste do estado do Piauí O local tem mais de 400 sítios arqueológicos E guarda a maior concentração de pinturas rupestres do mundo São vestígios de ocupação humana que datam de 50 mil anos Gente, isso é a pré-história brasileira E conforme os milênios foram passando, esse pessoal foi se desenvolvendo E também se organizando em várias sociedades E é claro que agora estou falando dos nossos índios E tinha muito índio por aqui galera Os historiadores apostam que por volta de 1500 Deveriam ter mais ou menos cerca de 5 milhões de índios aqui no Brasil Hoje em dia a gente tem menos da metade disso Ou seja, muita merda aconteceu pra esses índios Esses povos formavam nações que se dividiam em vários grupos E aquele papinho de que os índios viviam em paz antes dos europeus chegarem Isso aí é papinho, papinho, não condiz com a verdade A treta entre as tribos rolava solta, rapaz Porque os índios estavam sempre saindo na mão ou no arco e flecha Na disputa de melhores territórios Mas em um belo dia em 1500 Alguns índios estavam curtindo uma praia Peladões, tomando sol E um deles começou a apontar para o mar e gritar Aí eles viram umas caravelas no horizonte Eles nem sabiam o que eram caravelas Mas eu acredito que eles nem desconfiavam A pica que estava chegando No final do século XV, ou seja, por volta de 1500 Os produtos mais valiosos da Europa eram especiarias das índias Que era como os europeus chamavam a região do oriente Então todo mundo queria ter rota direta com as índias Para poder comercializar esse tipo de produto Então os navios que saíam da Europa Tinha uma missão de abrir rotas comerciais E também de conquistar terras novas Nessa época quem mandava ali pelos mares e oceanos Era Portugal e Espanha E eles brigavam tanto por causa do controle dos oceanos Que até o Papa teve que entrar em campo E ajudar a fazer um acordo que dividia o mundo Entre os dois Esse é o famoso Tratado de Tordesilhas Que foi feito logo depois da descoberta da América Os caras abriram um daqueles mapas Cheio de desenho de monstros marinhos Que usavam naquela época E traçaram uma linha que ficava entre o arquipélago De Cabo Verde E as ilhas que Cristóvão Colombo tinha descoberto no Caribe Todas as terras para a direita dessa linha seriam portuguesas E as terras para a esquerda seriam da Espanha E foi com esse tratado no bolso Que uma enorme frota de caravelas portuguesas Liderada e comandada por Pedro Álvares Cabral Chegou aonde hoje fica o estado da Bahia Em 22 de abril de 1500 A gente chama essa data de descobrimento do Brasil Mas isso porque essa história é contada do ponto de vista dos europeus Mas né, o Brasil e os índios já existiam ali há muitos anos Só que esses navegantes eram na verdade conquistadores Que tomavam posse de novas terras em nome do rei Então o que a gente chama hoje de descobrimento do Brasil Foi na verdade a conquista do Brasil E aqui tem uma questão muito importante Muita gente acredita que o Pedro Álvares Cabral Teria se perdido e chegado aqui no Brasil por acidente Que na verdade ele estava procurando as índias e tudo mais Isso até virou uma piada na nossa história Só que várias teorias contradizem essa versão Muitos historiadores acreditam que Portugal já sabia que existia terra aqui E que Cabral veio aqui justamente para tomar essas terras Então esse primeiro rolezinho dos portugueses aqui no Brasil Durou mais ou menos 10 dias Eles deram uma explorada rápida Trocaram ideia com os nativos Rezaram duas missas E antes de se mandar daqui Declararam que aquela terra agora se chamava Ilha de Vera Cruz Só que isso não quer dizer que um monte de português Começou a se mudar pra cá na mesma hora Na verdade o Brasil ficou praticamente abandonado Durante mais ou menos 30 anos Porque a galera de Portugal deu uma broxada quando não encontrou ouro nenhum aqui Pela nossa costa Só que aí eles cresceram o olho de verdade quando eles perceberam que tinha uma árvore Bem peculiar aqui Essa árvore chamada de Pau Brasil Produzia uma tinta vermelha usada para tingir tecidos que valia muito dinheiro E o litoral brasileiro era cheio dessas árvores Então os portugueses fizeram a festa e começaram a vir pra cá só pra pegar o Pau Brasil Bem, na verdade quem trabalhava pegando o Pau Brasil Eram os índios que trabalhavam em troca de bugigangas Em troca das árvores que eles derrubavam Eles recebiam machados de ferro Os índios daqui passaram da idade da pedra pra idade do metal instantaneamente E assim eles podiam derrubar mais árvores E ganhar mais machados Pra derrubar mais árvores E isso é claro mudou o nome do nosso país A ilha de Vera Cruz já tinha virado terra de Santa Cruz Mas por conta dessas árvores o nome mudou para a terra do Brasil Até virar apenas Brasil em 1527 Só que aí o que aconteceu? Outros povos como os franceses começaram a vir para o Brasil para roubar o nosso Pau Brasil Só que aí Portugal se ligou que a única maneira de impedir isso seria mandando gente pra cá Na verdade esse medo de perder a terra foi um dos motivos que fez Portugal colonizar o Brasil Os caras não tinham mais tanto lucro no comércio com as índias E perceberam que o Pau Brasil do litoral estava acabando Aí eles decidiram ocupar a terra de uma vez Ou seja, Portugal começou a colonizar o Brasil porque eles não tiveram escolha Música Em 1530 um cara chamado Martim Afonso de Souza desembarcou aqui no Brasil E fundou a primeira cidade brasileira São Vicente em 1532 Só que colonização de verdade mesmo só rolou dois anos depois Nessa época o rei de Portugal estava quebrado e sem dinheiro nenhum Só que ele tinha que dar um jeito para começar a colonizar o Brasil de uma vez Isso sem colocar a mão no bolso A solução foi dividir o Brasil em faixas de terra que ele chamou de capitanias hereditárias E entregou essas capitanias hereditárias na mão de uns camaradas E isso foi uma puta sacada do rei Porque ele continuava sendo o dono do Brasil Só que aquele povo queria cuidar da colonização do Brasil Os donos das capitanias tinham a obrigação de povoar e proteger o local Só que além disso eles tinham outra obrigação Que era a obrigação de fazer aquela terra dar lucro para o rei Só que lembra que falei no começo do vídeo sobre as duas pernas econômica e política? Essa decisão do rei de dividir as colônias em capitanias rolou totalmente na perna da economia Só que só as capitanias de São Vicente e Pernambuco é que deram lucro Foi aí que ele precisou dar um passo com a perna política Ele mandou então um governador geral para cuidar de toda a colônia E fazer o Brasil dar certo por bem ou por mal E sempre que a gente vê na escola esse lance dos governadores gerais A impressão é que o Brasil só teve três governadores Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá Esses foram realmente os mais importantes Porque começaram a organizar um governo português aqui na colônia Mas o Brasil teve governadores gerais até o século 19 E como o primeiro deles, chamado Tomé de Souza Tinha que construir um centro administrativo aqui na colônia Ele fundou então a cidade de Salvador Que se tornou a primeira capital do Brasil Nessa época chegaram também os primeiros padres jesuítas E aí a gente precisa conversar um pouquinho sobre religião Que também é muito importante na história do Brasil Porque tudo isso rolou no século 16 E nessa época a igreja católica ficava de mãos dadas o tempo inteiro com Portugal e Espanha Aonde um ia, a igreja ia atrás A igreja incentivava todas as grandes navegações dessa época Porque sabia que os nativos desses lugares poderiam se tornar católicos Ou seja, os reis europeus queriam conquistar novas terras E a igreja queria conquistar novos fiéis E é aí que entram os jesuítas Que vieram pra cá com o objetivo de catequizar os índios Ou seja, o cara ia até a tribo e mostrava uma bíblia para o índio Dizendo que ó, agora é nisso aqui que você vai acreditar querido E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Olhem essa espada aqui Tá olhando? Vocês repararam que se a gente virar essa espada de cabeça para baixo Ela vira uma cruz? E na história do Brasil isso não é mera coincidência A cruz e a espada foram as armas que os portugueses usaram para domar a nova terra A espada era utilizada para eliminar os índios hostis E a cruz para converter os índios que já tinham sido pacificados E esses dois objetos, a espada e a cruz funcionavam de maneiras diferentes Mas tinham o mesmo objetivo Conquistar de vez o Brasil Os portugueses não estavam nem um pouco preocupados em manter ou respeitar a cultura dos índios E galera, isso é um fato, é história Agora lembra que eu disse que o rei de Portugal precisava que as capitanias dessem dinheiro para ele? Porque ele estava fudido, sem grana? E é aí que entra o segundo item da nossa lista de quatro A cana de açúcar Os primeiros colonos portugueses que chegaram aqui se ligaram que o solo e o clima do nosso litoral Eram ideais para plantar cana de açúcar Como o açúcar valia muito na Europa Os portugueses começaram a plantar cana quase em todo o litoral brasileiro E essa virou a principal atividade econômica da colônia Especialmente no Nordeste Só que é impossível falar sobre cana de açúcar e açúcar sem falar também da escravidão É impossível contar a história do Brasil sem falar de escravidão E quando a gente pensa nisso, imagina logo os escravos africanos Só que o problema é ainda mais antigo A verdade é que a escravidão já rolava solta aqui Desde o começo da colonização, os índios foram escravizados pelos portugueses E muitas vezes a única salvação dos índios eram os jesuítas Que protegiam os nativos convertidos dentro das missões que eles montavam Então aí você vê como a situação do índio estava bem ruim Porque ou ele se convertia ou ele era escravizado Só que é lógico, os índios que eram escravizados não aceitavam isso de jeito nenhum Então rolavam verdadeiras guerras E como eles conheciam o território melhor que os colonos Eles escapavam com muita facilidade e sumiam no meio do mato Então como estava difícil manter os índios escravos A solução que eles encontraram foi de trazer escravos africanos Isso rolou mais ou menos em 1550 Quando as plantações de cana começaram a crescer E como as fazendas eram enormes Os portugueses precisavam de mão de obra para dar conta de tanta produção Só que também esse não foi o único motivo Aumentar a produção da cana, claro, era importante Só que o lance mesmo é que o tráfico de escravos Era uma das coisas mais lucrativas naquela época E os países europeus ganhavam fortunas com isso Para você ter uma ideia como a venda de escravos era uma parada lucrativa A grana que os países europeus ganhavam vendendo escravos nessas colônias Era maior do que o lucro que vinha dos produtos cultivados nessas mesmas colônias Ah, e os portugueses eram bem empenhados nisso Na época em que eles pisaram no Brasil Eles já eram os reis do tráfico dos escravos no Atlântico E todo comerciante de escravos pagava impostos para o rei Então quando o Brasil começou a ser colonizado Era só uma questão de tempo até que os africanos aparecessem aqui Entre os séculos 16 e 19 Mais de 10 milhões de escravos africanos vieram para a América E quase 40% deles para o Brasil Eles eram capturados no interior da África por tribos inimigas Vendidos no litoral para europeus E transportados como mercadorias em navios negreiros E tem um detalhe aí Quando a gente pensa em escravos A gente imagina logo um engenho de açúcar Com um grande poderoso senhor do engenho Dono do lugar Observando sua multidão de escravos Trabalhando para ele No começo era assim Só que até o final da escravidão O negócio chegou no ponto Onde basicamente todo mundo tinha escravo No século 19 Famílias que não eram ricas Tinham pelo menos dois escravos E até mesmo escravos Que tinham comprado sua liberdade e possuíviam escravos Quando a gente olha isso hoje A gente vê que esse era um sistema completamente escroto E é óbvio que essa parte da história ajuda muito a explicar Parte do preconceito racial que temos hoje em dia em nossa sociedade É galera, não tenho o que argumentar É história Em 1580 o trono de Portugal ficou vago E quem assumiu o poder no país foi o rei da Espanha Esse rolo foi chamado de União Ibérica E isso teve consequências enormes em nossa história Porque em vários países que eram inimigos da Espanha Cresceram os olhos para o Brasil Mas aí o grande problema não foi um país E sim uma empresa Chamada a Companhia das Índias Que era literalmente dona da Holanda Como eles tinham sido proibidos pela Espanha De comercializar o açúcar brasileiro Eles resolveram que seria mais fácil invadir o Brasil E se tornarem os donos desse açúcar Os holandeses invadiram Salvador em 1624 Mas foram expulsos logo depois Só que em 1630 eles vieram de novo com sangue nos olhos E conquistaram uma parte enorme do Nordeste E fundaram a colônia Nova Holanda Na capitania de Pernambuco E aí que entra em cena Maurício de Nassau Um personagem bem polêmico de nossa história A gente aprende na escola que o Maurício de Nassau era um vilão Só que a coisa não era bem assim Nas mãos dele Recife se tornou uma das cidades mais desenvolvidas da América Com farol, zoológico e até mesmo um observatório astronômico Nassau era um nobre do período renascentista Apaixonado por letras, ciências e artes Recuperou a agro-manufatura do açúcar E mudou a história da capitania de Pernambuco Mas como ele acabou emprestando uma grana enorme Para os senhores do engenho A Companhia das Índias começou a pegar no pé do Maurício E ele foi obrigado a ir embora daqui Aí quando os holandeses começaram a cobrar essas dívidas Dos senhores de engenho que tinham ficado O pau comeu e surgiu uma revolta em Pernambuco Que terminou com os holandeses expulsos do Brasil Os holandeses foram guerreados naturalmente por Portugal Mas também pelos colonos que aqui estavam Pelos índios, pelos negros Até quem diga com algum exagero Que o sentimento de brasilidade começou na luta contra os holandeses no Brasil Eles acabaram sendo militarmente derrotados Foram expulsos e se retiraram Mas calma, não acabou por aí Porque a União Ibérica teve outra consequência enorme no Brasil Lembra do tratado de Tordesilhas? Que é aquele que dividiu o mundo em dois, né? Um pra Portugal, outro pra Espanha A galera aqui no Brasil nunca levou isso muito a sério Só que agora que Portugal e Espanha eram uma coisa só Aí a coisa liberou geral Então nosso país que era basicamente uma faixa no litoral Começou a se expandir para o interior E aí entra outro mito fabricado de nossa história Que são os bandeirantes A gente aprende, né? Que esses sujeitos eram europeus Que desbravavam o país Usando aquelas roupas fotonas Com botas brilhantes e chapéus Cheios de plumas Naquela vibe dos três mosqueteiros Mas, na verdade, muitos deles nem eram brancos Eram índios Ou filhos de brancos com índios E andavam parecendo uns maloqueiros Descalços Ou usando ceroulas Que eram tipo a cueca da época E por mais que eles procurassem, sim, pedras e metais preciosos O principal trabalho deles era capturar índios para vender como escravos Os famosos bandeirantes que viviam de avançar pelo sertão Aprezar os índios Conquistar território para a coroa portuguesa Os bandeirantes desempenharam um papel muito importante nesses avanços no interior do Brasil Inclusive foi justamente um bandeirante que acabou com o Quilombo de Palmares Que até hoje é o maior símbolo da resistência negra contra a escravidão Conforme a escravidão no Brasil foi aumentando Começaram a surgir os quilombos Que eram comunidades que serviam de refúgio para escravos fugitivos O mais famoso deles era Palmares Que ficava onde hoje é Alagoas Nem todo mundo sabe, mas Palmares não era só um quilombo E sim uma espécie de confederação Com vários quilombos e milhares de pessoas Pouca gente sabe que esse quilombo durou mais de 100 anos E teve cerca de 30 mil pessoas Foi a fonte de importantes bens de produção da antiga capitania de Pernambuco Que numa região de monocultura de cana de açúcar Dependia de alimentos e produtos de Palmares E é claro que os portugueses declararam guerra a Palmares Só que o quilombo resistiu a vários ataques Até que um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho Foi contratado para resolver essa situação Ele conseguiu capturar e matar o líder de Palmares Um cara chamado Zumbi Que teve sua cabeça cortada e exposta em Recife Sua morte aconteceu no dia 20 de novembro Data na qual comemoramos o dia da consciência negra No final do século 17 a produção de açúcar estava em crise Isso rolou por causa da concorrência dos ingleses Holandesas e francesas no Caribe Inclusive esse problema do açúcar causou a guerra dos mascates Lá em Pernambuco Os senhores de engenho que moravam em Olinda Não tinham mais tanta grana Mas queriam continuar mandando na região Só que no meio do caminho tinham os mascates Que eram os comerciantes portugueses de Recife Que ficavam cada vez mais ricos e queriam mais poder político E aí começou a treta E essa é a coisa mais comum na história Quem tem grana quer poder E quem tem poder não quer lagar o osso E essa briga só terminou quando Portugal resolveu ficar do lado dos comerciantes portugueses É óbvio E isso era um sinal de que a era do açúcar estava começando a acabar Só que todo mundo estava de olho mesmo Era nas minas de ouro e pedras preciosas Que tinham sido descobertas no interior do Brasil Em Portugal multidões se aglomeravam no porto pra pegar o navio pra colônia E isso mudou a cara do Brasil No final do século 17 tinha 300 mil colonos morando aqui 100 anos depois esse número tinha pulado para 3 milhões O Brasil do Açúcar era todo agrícola Mas o ouro começou a criar uma sociedade urbana Com vilas e pequenas cidades A cara do Brasil estava mudando mais uma vez E a economia na região sudeste cresceu tanto Que em 1763 a capital da colônia mudou para o Rio de Janeiro Se não produziu, se não gerou um desenvolvimento econômico Se quiserem colocar dessa forma Ou seja, nós não nos tornamos uma nação a mais desenvolvida do ocidente Não foi isso Se observarmos No longo prazo, ou seja, ao longo do século 18 O ouro provocou uma transformação radical Na colônia Uma coisa é o Brasil em 1700 E outra coisa completamente diferente O Brasil em 1800 E é óbvio que Portugal viu o carregamento de ouro subindo e descendo a montanha Falou, opa, opa Vamos criar tributo aqui, vários tributos Vamos tributar O mais famoso desses tributos se chamava Quinto E dizia que 20% do ouro encontrado pertencia ao rei de Portugal E como a cada hora aparecia um imposto novo Oba, tá começando a ter cara de Brasil É claro, começaram algumas revoltas Aí não podemos deixar de falar da Inconfidência Mineira E é claro também do Tiradentes Hoje o Tiradentes e seus amigos são vistos como heróis nacionais Só que essa história é meio mal contada Os caras queriam ser independentes de Portugal Mas não por causa do patriotismo E sim para não pagar mais impostos O que eu também acho justo E eles também não estavam nem aí para o fim da escravidão Ou então para o resto do Brasil Eles queriam mesmo era a independência das Minas Gerais Então você entendeu né, que Minas Gerais Recebeu esse nome por causa das minas de ouro Só que no meio desses caras tinha um sujeito chamado Joaquim Silvério dos Reis Que devia uma fortuna para Portugal Aí em troca do perdão dessas dívidas Ele entregou todo mundo e os Inconfidentes foram presos Essa foi a primeira delação premiada da nossa história Só que assim, a galera da Inconfidência que queria ser independente de Portugal E estava brigando pelos impostos Eram todos da elite E o único mais povão ali era o Tiradentes Que era um oficial de baixo escalão do exército E também minerador e dentista Por isso que ele ganhou o apelido de Tiradentes Então é claro, sobrou para ele Os líderes foram perdoados ou exilados Mas o Tiradentes, que era só um coadjuvante no movimento Se fodeu Virou bode expiatório e foi enforcado e esquartejado em 1789 E essa não foi a única revolta contra o rei de Portugal na época Dez anos depois rolou a Conjuração Baiana Esse sim contou com gente de todas as classes sociais Inclusive negros Lutando pela abolição da escravatura E a independência da Bahia Mas é claro que Portugal ficou puto E os líderes foram todos mortos No começo do século 19 Um francês chamado Napoleão Bonaporte Tocou o terror na Europa E acredite se quiser Isso também mudou a história do Brasil Os grandes inimigos do Napoleão eram os ingleses E como Portugal era aliado da Inglaterra Napoleão invadiu Portugal Foi um salve-se quem puder No meio da madrugada E a família real portuguesa Fugiu para o Brasil Eles vieram com toda a corte Então foram milhares de pessoas Que desembarcaram no litoral do Rio de Janeiro Em 1808 Na época da transferência da corte para o Rio Os ingleses chegaram a aconselhar Dom João A criar uma capital no centro do país Mas ele preferiu o porto mais defendido Movimentado e lucrativo da colônia O Rio de Janeiro E como agora a família real estava no Brasil O príncipe regente chamado Dom João Percebeu que era hora de dar um upgrade no Brasil Então ele autorizou a construção de várias fábricas E fundou o primeiro banco do Brasil E aquele mesmo banco do Brasil Que existe até hoje perto da sua casa Numa esquina movimentada do rio Nasceu o quarto banco emissor de notas do mundo O banco do Brasil Primeiro banco de todo o império português Só que a mudança mais importante Foi que ele abriu os portos do Brasil E abriu para todas as nações amigas Pela primeira vez a gente podia fazer comércio Com povos do mundo inteiro E não só com Portugal como sempre tinha sido Só que nessa época aquele lance de união ibérica Entre Espanha e Portugal Já tinha acabado há muito tempo Como Napoleão tinha invadido a Espanha E colocado seu irmão como rei Rolava aquele climão entre Portugal e Espanha Então Dom João invadiu um território espanhol Ali perto do Rio Grande do Sul Que inclusive já tinha sido o nosso E esse território virou a província cisplatina Só que não pegava muito bem Para uma família real europeia Viver em uma colônia A solução então foi fazer essa colônia Deixar de ser uma colônia Aí em 1815 o Brasil virou um reino Brasil e Portugal agora formavam um reino unido Agora o problema é que a família real Adorava viver no luxo No bem bom Tecidos bons e bonitos Muito conforto E de onde vinha a grana para esse luxo? Dos impostos Em Pernambuco ninguém aguentava mais isso E em 1817 Estourou a Revolução Pernambucana Dessa vez a coisa não ficou só na conspiração Porque os caras dominaram a sede do governo E declararam que Pernambuco era uma república Eles queriam que os outros lugares do Nordeste Se juntassem a eles Mas todo mundo amarelou E essa falta de apoio foi mortal Porque o exército português reconquistou Pernambuco E matou os líderes da rebelião E se já não bastasse isso na conta de Portugal O bicho estava pegando também lá Em Portugal Com várias revoltas e movimentos políticos Que queriam colocar o parlamento no poder Aí Dom João Que a essa altura já era rei Foi obrigado a voltar para Portugal Para controlar a situação Ele chamou o seu herdeiro Um príncipe chamado Pedro E disse assim ó Eu vou lá controlar o rolê Mas você fica aí Fica de olho aqui no Brasil Toma conta de tudo e se comporta Na verdade o parlamento português Também queria que o Pedro voltasse junto O Dom João Porque assim o Brasil seria rebaixado a colônia Porém aqui no Brasil rolou uma pressão enorme Para que o Pedro não fosse Então em 9 de janeiro de 1822 Ele deu a seguinte declaração Como és para o bem de todos E para a felicidade geral da noção Estou pronto Digam ao povo que fico É o dia do fico né E um segredinho rápido aqui Essa famosa frase Não foi falada exatamente dessa maneira No sentido parece que foi meio que o mesmo Mas essa foi a versão que eles escolheram Para entrar para a história Convencido de que a presença De minha pessoa no Brasil Interessa ao bem de todo Nação portuguesa Conhecido que a vossa vontade E algumas províncias Assim que requer Demorarei a saída Até que as cortes De meu Augusto Pai Senhor Deliberem a este respeito Um perfeito conhecimento Das circunstâncias De que tem ocorrido Opa Assim que ele falou isso Ele falou Vocês entenderam? Porque se vocês entenderam Eu vou ficar admirado Que nem eu entendi Então Diga ao povo que fico Só que assim Os portugueses continuavam enchendo o saco do Pedro Pedindo para ele voltar Ah Aí em 7 de setembro Rolou uma história bem curiosa Pedro estava todo cagado Ele se cagou todo No caminho para São Paulo Onde ele estava indo Para conversar com fazendeiros Que eram a favor da independência do Brasil Por isso ele precisou parar ali no riacho do Ipiranga Para se limpar e se banhar Nesse momento chegaram ordens da corte portuguesa Para ele voltar imediatamente para Portugal Ou então ele seria preso Os caras estavam de saco cheio Só que é claro que ninguém iria prender um cara de sangue nobre ali E foi nisso que ele teria dado seu famoso grito Indepudência ou morte Muitos historiadores concordam que ele nunca gritou isso Na verdade dizem que ele nem estava de cavalo branco Com roupas de gala Ele estava de ceroula, chapéu de palha Andando em uma mula né Todo cagado Mas não importa O que importa é que foi assim Em que Pedro virou Dom Pedro I O imperador de um novo país chamado Brasil O reinado de Dom Pedro I foi ó Uma merda Como a independência teve a participação E aprovação do povo e da elite O país até que estava bem unido Só que isso começou a mudar quando ele convocou Uma assembleia para escrever a nossa constituição O problema é que os membros dessa assembleia Queria que o poder ficasse na mão deles Só que o Dom Pedro I queria que o poder Ficasse claramente com ele Então ele mandou os militares dissolverem essa assembleia Mas houve uma grande desavença entre os membros eleitos da assembleia e Dom Pedro I Dessa divergência resultou a dissolução da assembleia por parte de Dom Pedro Em outras palavras O Dom Pedro mandou os deputados para casa E disse Eu fico com a missão de dar ao Brasil uma constituição Daí pra frente a coisa foi só a ladeira abaixo O que ajudou muito com isso também é o fato de Dom Pedro I ter uma crise fodida de identidade Tinha dias que ele se sentia português de Portugal Porém tem disso que ele acordava brasileiro, tá ligado? A questão é que ele não sabia direito o que ele queria da vida E ele também ficava indo toda hora para São Paulo Para resolver nada Na verdade ele ia para São Paulo só para ver a crush dele Que era a Marquesa de Santos E para piorar estourou uma guerra Quando a província se esplatina Que é aquele território espanhol perto do Rio Grande do Sul Que o Dom João tinha conquistado Declarou sua independência Dom Pedro I foi para o pau contra os caras Quando a guerra acabou a província se esplatina virou Uruguai E seguiu com a sua vida Só que essa guerra lá da se esplatina custou muita grana para o Brasil Custou tanto ao ponto de criar uma inflação no Brasil Ou seja, o preço das coisas começou a subir demais de um dia para o outro E o dinheiro começou a ser desvalorizado Aí, meu querido, a economia começou a azedar E como consequência disso tivemos as revoltas, é claro E uma delas rolou em Pernambuco Porque o Pernambucano é sempre um dos primeiros a achitar o balde Então rolou um negócio chamado Confederação do Equador Para transformar Pernambuco num país Junto com o Ceará, Rio Grande do Norte e a Paraíba O governo, é claro, mandou o exército massacrar todo mundo A essa altura o Brasil já estava naquele esquema de Primeiramente, fora Pedro E em 1831 ele foi obrigado a renunciar e se mandou para Portugal Ou seja, nove anos depois de falar que ficava Dom Pedro I foi embora E o trono, meus amigos, ficou com o filho dele Que tinha apenas cinco anos de idade Como Dom Pedro II era apenas um bebê, uma criança de cinco anos de idade Teve que rolar um plano B E aí o país foi governado pela primeira vez por brasileiros Chamados de regentes Uma das coisas mais importantes que ocorreram na regência Foi a tentativa de descentralizar o poder no Brasil Então os regentes procuraram atender aos interesses Principalmente das grandes províncias Nesse período rolou aquele quilômetro de vem pra rua Então estouraram várias revoluções que ferram vocês no vestibular até hoje Isso porque elas tem nomes parecidos Cabanagem, Cabanada, Sabinada E você acaba não sabendo de nada Mas uma dessas revoluções A guerra dos farrapos Que rolou no Rio Grande do Sul Foi muito importante Porque os gaúchos quase se separaram de vez no Brasil Os caras estavam se fodendo economicamente E fundaram a República Rio Grandense Então eles viraram uma república separada do Brasil E foram dez anos de batalhas Até eles voltarem a fazer parte do país em 1845 Quando isso aconteceu a gente já tinha um novo imperador Porque o que aconteceu? Os grandes fazendeiros, né Que tinham muito poder ali no Brasil Perceberam que o país iria acabar Antes do Dom Pedro II ter idade pra governar Então nisso rolou o golpe da maioridade Isso não quer dizer que deram um RG falso pro Dom Pedro II comprar bebida Não Isso quer dizer que ele assumiu o poder com menos de 15 anos de idade Isso tinha tudo pra dar errado A questão é que deu muito certo Essas elites pressionaram no sentido de que fosse decretada antecipadamente A maioridade de Dom Pedro que era um menino de 14 anos E com isso, Dom Pedro foi considerado maior Subiu ao trono e começou no país o período do chamado segundo reinado Lembra o que eu falei no começo do vídeo Daquele lance das duas pernas A econômica, a política, elas precisam andar juntas Dom Pedro II fez essas duas pernas darem passos enormes Era ele quem nomeava o primeiro ministro Então ele começou a fazer algo que a gente ouve muito hoje em dia A alternância de poder Primeiro ele escolheu o representante de um grupo político para o cargo Aí quando chegava a hora de escolher o sucessor Ele pegava o cara de um grupo rival da oposição Assim todo mundo ficava feliz e ainda assim rolava a alternância de poder E nisso a nossa perna econômica se transformou no último item que eu falei lá no começo do vídeo O nosso café Que puxou um crescimento de 900% em nossa agricultura Isso gerou tanta grana que fez São Paulo começar a se industrializar E ganhar uma nova elite econômica Os barões do café Só que aí começou uma treta na América do Sul Você já deve ter ouvido falar também Que foi a Guerra do Paraguai Quem mandava no Paraguai era um ditador chamado Solano Lopes Que invadiu vários territórios do Brasil e da Argentina Aí brasileiros, argentinos e uruguaios formaram a Tríplice Aliança E começou então a guerra Existe uma versão bem conhecida que diz que quem estava por trás disso era a Inglaterra Que queria destruir a economia do Paraguai Mas a grande verdade é que a Inglaterra encheu o rabo de dinheiro E prestando fortunas para a Tríplice Aliança Principalmente o Brasil E como todo mundo sabe, ou não sabe, vai descobrir agora Brasil junto com a Tríplice Aliança Venceu a guerra com uma grande ajuda também dos nossos militares A questão é que a guerra foi uma grande chacina e deixou o Paraguai fudido Solano Lopes invadiu e saqueou cidades brasileiras Dom Pedro II quis se vingar Dom Pedro, como se dizia na época, era uma luva de veludo escondendo uma mão de ferro Batalhas nos rios No pântano Contra todo tipo de adversário E agora o Paraguai está devastado Em uma matança absolutamente inútil Que diezmou o povo paraguayo absolutamente Outra questão do reinado do Dom Pedro II que não podemos deixar de falar aqui É a luta pelo fim da escravidão E um dos principais motivos disso não tem nada a ver com humanização Com direitos humanos E sim com economia A Inglaterra começou a ser contra a escravidão E começou então a capturar navios negreiros Os ingleses começaram a se desinteressar do tráfico de escravos Não é porque eles tinham razões humanitárias de repente Para acabar com o tráfico de escravos Mas porque a mão de obra livre começou a se tornar mais interessante Então os preços dos escravos disparou Era mais fácil e barato trazer europeus pobres Para trabalhar em suas plantações Do que ficar comprando escravo Nisso rolou o boom da imigração Inclusive em uma dessas imigrações Estava meu tatataravô que veio da Itália E anos depois minha avó que veio de Portugal Por que essa imigração? Na Europa existiam condições de pobreza Que levavam as pessoas a quererem Como se dizia na época fazer a América Isso de um lado Do outro lado porque os fazendeiros de café Necessitavam de mão de obra com o fim da escravidão E é ai que a cara da população brasileira começou a mudar Outro motivo para o fim da escravidão foi político Porque politicamente era uma vergonha o Brasil ser o último país do mundo A ter escravos negros Então vários setores da sociedade resolveram mudar isso A escravidão começou a ser diminuída gradualmente Com várias leis criadas a partir de 1850 Mas foi só em 1888 A data fácil de lembrar 1888 ai cai na prova Com a lei Áurea Sancionada por princesa Isabel Filha de Dom Pedro II Ai sim ela foi abolida totalmente Só que com isso uma multidão de escravos foi libertada no Brasil inteiro E sabe qual foi o programa do governo para inserir essa galera na sociedade? Nenhum Foi tipo, ó, cê tá livre aí Pega essas coisas Cê não é mais escravo Mas fode aí O quê? Cê não tem casa pra ir? Ah, o que que eu posso fazer? O que é que aconteceu? O negro ficou relegado a atividades marginais Ao quase desemprego A uma situação de subemprego muito desvalorizada Vítima de um preconceito bastante pesado Também não teve a oportunidade de encontrar o caminho da escola, da instrução Tudo isso fazendo com que o negro ficasse numa situação muito ambígua na sociedade brasileira Só que o que acontece? Como essa cultura da escravidão já era uma coisa muito disseminada e aparentemente comum aqui Muitos fazendeiros se sentiram sacaneados com essa abolição da escravatura Então eles acabaram pegando bronca do império E aí eles acabaram se juntando com outros grupos que queriam o fim da monarquia no Brasil O Brasil, né, ainda seguia o modelo da monarquia com o rei, etc, naquela época E aí no meio disso estavam os barões de café que queriam mais poder político E os militares que achavam que não eram valorizados pelo imperador E ainda achavam que era hora de modernizar o país Essa panela foi esquentando e estourou no dia 15 de novembro de 1889 Quando um marechal chamado Deodoro da Fonseca proclamou a república e virou presidente Se fosse hoje todo mundo estaria na internet gritando que foi golpe Porque foi, olha só que insano A república brasileira nasceu de um golpe Sem apoio nenhum do povão que gostava muito do Dom Pedro II Agora não é só porque o Brasil tinha virado uma república Que o país ficou exatamente democrático Como o Deodoro não conseguia governar por falta de apoio Ele fechou o congresso Começaram os protestos e quando um almirante ameaçou bombardear o Rio de Janeiro Que era a capital na época O Deodoro renunciou Resumindo, o nosso primeiro presidente Não foi eleito democraticamente Deu um golpe e sequer terminou o seu mandato Nossa, nossa república começou muito bem Depois que ele renunciou quem assumiu foi outro marechal Floriano Peixoto Que lidou com essas revoltas de uma maneira muito simples Mete a porrada neles É por isso que esse começo de nossa república é chamado de república da espada De todos os conflitos nessa época dois foram muito importantes Uma é a revolução federalista com os gaúchos querendo mais poder político Essa treta rolou em todos os estados da região sul e deixou 10 mil mortos O outro rolou na Bahia Tinha um cara chamado Antônio Conselheiro Que era um líder religioso que usava manto e uma barba enorme Tipo um Henri Cristo revolucionário Ele fundou um povoado chamado Canudos Que era uma sociedade onde todos eram iguais É claro que o governo falou que não podia ter aquilo lá A igreja claramente disse que era um absurdo E os fazendeiros do nordeste concordaram que alguém tinha que acabar com aquilo Aí começou a guerra dos Canudos E adivinha se o exército não fez mais uma chacina? Só que a coisa mais importante do início de nossa república Foi a política dos governadores Isso era tipo um acordo com os governadores de cada estado Que funcionava mais ou menos assim Eu, presidente, não me envolvo nos assuntos do seu estado E em troca você apoia o meu governo Com isso os grandes fazendeiros Que eram chamados de coronéis pelo povo Começaram a mandar ainda mais em seus estados Porque eram eles os governadores dos estados E isso ficou conhecido como coronelismo E foi a alma da nossa república velha Aí vem uma história legal No meio desses coronéis Os que mais mandavam eram os de São Paulo e Minas Gerais E nisso surgiu a famosa política café com leite Termo que você deve conhecer do café com leite Que você vai entender agora como ele surgiu O esquema era mais ou menos assim Vamos dizer que o presidente é paulista Aí quando acaba o mandato ele apoia o candidato de Minas Que vira presidente Quando acaba o mandato do cara de Minas Ele apoia outro paulista E é por isso que tirando um gaúcho e um paraibano Todos os presidentes entre 1894 e 1930 Eram paulistas ou mineiros Quem não curtia muito bem isso eram os militares E aí rolou o tenentismo E foram várias revoltas organizadas por tenentes e capitães Uma dessas revoltas foi a coluna Prestes Que era um exército enorme marchando pelo país Para colocar o povo contra o governo Só que na verdade Quem acabou com o domínio dos paulistas e mineiros na política Foram os próprios paulistas Em 1930 o presidente do Brasil era um cara chamado Washington Luiz Que era de São Paulo Pelo acordo café com leite O sucessor deveria ser um cara mineiro Só que Washington Luiz resolveu apoiar do nada outro paulista Os mineiros ficaram prostitutos E resolveram então apoiar os gaúchos Que tinha um cara lá que queria ser presidente Rolaram as eleições E ela foi vencida pelo candidato paulista Porque né? A verdade é que ela foi roubada Passaram a mão na eleição E nisso é claro rolou a confusão O Brasil virou um grande barril de pólvora né? Um vespeiro pronto para estourar Pronto para as vespas saírem para todos os lados E nisso começou a revolução de 30 O nosso amigo gaúcho entrou num trem E foi para o Rio de Janeiro Apoiado pelo povo e pelos militares do tenentismo E tomou o poder do país E o nome baá desse gaúcho Era Getúlio Vargas O Getúlio virou presidente prometendo que seu governo seria provisório Ha 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 E que o povo iria eleger uma assembleia constituinte Ha 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 E que o Brasil logo voltaria a ser uma democracia Beleza Só que o tempo foi passando e nada de eleição E o Getúlio ali cada vez ganhando mais poder e apoio do povo E isso aconteceu muito porque ele se preocupava com as reivindicações dos operários das grandes cidades E criou também os direitos trabalhistas que não existiam no Brasil Mas Getúlio não fazia isso porque ficava sem dormir Preocupado com o povo brasileiro Ele fazia isso justamente para conseguir apoio popular Porque o lance de Getúlio era uma coisa chamada populismo Sabe aquele político carismático Que diz que vai resolver todos os problemas Não passa de mágica Não vou resolver a educação A saúde Porra toda Isso daí é populismo E Getúlio era mestre nisso Tanto é que ficou conhecido como o pai dos pobres Mas a eleição mesmo não rolava Foi então que em 1932 explodiu uma revolução em São Paulo Para convocar de vez a eleição de uma assembleia constituinte E tirar o Getúlio do poder Essa guerra foi muito violenta e durou 3 meses Até que os paulistas no poder se renderam e falaram Tá bom mano, tá bom Vamos fazer uma nova constituição caralho Vargas e seus aliados acusaram São Paulo de separatismo E com sucesso conseguiram isolar e vencer os paulistas Embora derrotados Os paulistas conseguiram sua nova constituição em 1934 Só que foi um ano depois só Em 1933 que o povo realmente elegeu uma assembleia constituinte Para finalmente escrever uma nova constituição Essa foi a primeira eleição federal que as mulheres puderam votar E que o voto foi secreto Mas quem achou que com a nova constituição o presidente ser eleito pelo povo Se enganou A votação foi indireta E é claro elegeu Getúlio Que não queria nem fudendo largar do poder A coisa mais importante da constituição de 1934 Foi a instituição do voto secreto Essa assembleia Depois de que se reuniu e aprovou a constituição Foi ela mesma quem elegeu presidente da república por voto indireto O Getúlio Vargas Nessa época o comunismo Tão mal falado comunismo Começou a ganhar força aqui no Brasil Lembra aquilo que eu falei da coluna Prestes Que rolou durante o tenentismo no Brasil Que foi os militares tomando as ruas E colocando o povo contra o governo Em 1935 o chefe desses caras chamado Luiz Carlos Prestes Liderou uma revolta comunista para derrubar o Getúlio Só que o plano fracassou Só que essa revolta era tudo que o Getúlio queria Então se liga o que ele fez Em 1937 o Getúlio disse que tinha descoberto um plano comunista E era um plano comunista para tomar o poder Então o que ele fez? Ele cancelou as eleições seguintes Vocês estão percebendo que se deixasse O Getúlio ia ficar no poder até ele morrer Opa, acho que eu dei um spoiler da história aqui Hoje a gente sabe que não tinha plano comunista nenhum para tomar o poder Existiam comunistas, é claro Mas o tal plano que acabaria com o Brasil e tomaria o poder Foi inventado só para Getúlio dar mais um golpe Ele acabou com o congresso e com a divisão do Brasil em estados A partir de agora o país inteiro era uma coisa só E quem mandava era ele sozinho Essa fase chamada de Estado Novo Foi uma ditadura mesmo com prisões, tortura e censura Esse Estado Novo de Getúlio era todo baseado no fascismo italiano E no nazismo alemão Que eram os dois sistemas de governo que ele pagava muito pau Aquele negócio que o líder desses regimes era cultuado como se fosse um deus Então, era isso que ele curtia mais Inclusive o Brasil só entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados Por causa de acordos comerciais com os Estados Unidos Se você ainda não assistiu Nostalgia História sobre a Segunda Guerra Mundial Assista que lá eu explico muito bem essa história No final da Segunda Guerra rolou uma pressão enorme para acabar com o Estado Novo Agora olha só, os militares que queriam derrubar Getúlio Eram os mesmos que tinham ajudado ele a subir ao poder Aí eles foram lá, deram um golpe e tiraram ele O Getúlio foi deposto praticamente a frio E duas coisas são importantes Primeiro que ele conservou intacto o seu prestígio popular E a outra coisa é que não houve da parte dos generais e das elites civis Que depuseram o Getúlio A intenção de jogá-lo para fora do jogo político Com a saída do Getúlio foi justamente um desses militares que assumiu no poder Estou falando de Eurico Gaspar Dutra Que foi eleito presidente e ficou no poder até 1950 Agora quer saber um plot twist, uma reviravolta em nossa história? Sabe quem foi eleito presidente depois do Dutra? Ele mesmo, nosso querido Getúlio Vargas Depois que ele saiu da presidência todo mundo achou que ele já era carta fora do baralho Ninguém contava mais com Getúlio Só que o cara votou com tudo nas eleições de 1950 e foi aclamado pelo povo E é claro, ele ganhou e assumiu a presidência Nesse segundo mandato o lance dele foi o nacionalismo Porque no primeiro mandato ele já tinha apostado na industrialização E aqui ele pegou ainda mais pesado com isso Um dos símbolos disso foi a criação da Petrobras Só que vários setores da sociedade Tipo as empresas multinacionais Detestavam Getúlio Vargas E começaram a acusar o governo de corrupção A coisa ficou bem feia, só que a merda estourou mesmo em agosto de 1954 Quando o principal inimigo de Getúlio Vargas Um cara chamado Carlos Lacerda Foi ferido em um atentado Aí todo mundo começou a falar que o Getúlio estava por trás disso Agora sabe o que é pior? Hoje em dia nós já sabemos que ele não teve nada a ver com isso Porque quem organizou tudo foi o chefe de guarda pessoal do cara Tudo isso sem ele saber Depois desse atentado a pressão pro Getúlio renunciar ficou enorme Então dia 24 de agosto Getúlio tomou uma decisão Ele estava em seu quarto no palácio do governo quando pegou um revólver E deu um tiro no peito Deixando uma carta dizendo que estava saindo da vida para entrar para a história E o Brasil? O Brasil virou uma verdadeira zomba Lutei contra a expoliação do Brasil Lutei contra a expoliação do povo Tenho lutado de peito aberto O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo Eu vos dei a minha vida Agora ofereço a minha morte Nada receio Serenamente Dou o primeiro passo no caminho da eternidade E saio da vida para entrar na história Depois de Getúlio o Brasil ganhou um presidente populista atrás do outro Cada um do seu jeito E o resultado disso é que depois de 10 anos o Brasil virou um caos O primeiro deles foi um cara chamado Juscelino Kubitschek A oposição tentou impedir o Juscelino de assumir Mas o exército garantiu a posse dele Que ficou conhecida pelo slogan 50 anos em 5 Ele apostou totalmente no desenvolvimento do Brasil E continuou com o lance da industrialização Só que com outra pegada Abrindo de vez as portas para empresas multinacionais Mesmo com uma difícil situação econômica herdada dos governos anteriores Dá partida ao plano de metas O lema 50 anos de progresso em 5 de governo O governo encabeçava as 30 metas Divididas em 6 grandes áreas Energia, transportes, alimentação, indústrias de base, educação e a construção de Brasil Juscelino Kubitschek deixou dois legados O primeiro foi a construção de Brasília Que havia se transformado na nova capital do Brasil Em 21 de abril de 1960 Juscelino Kubitschek inaugura Brasília A nova capital do Brasil O sonho dos Inconfidentes de 1799 Tem nesta realização de 1960 A sua etapa derradeira Pois agora encontra o Brasil O seu verdadeiro destino E poderá caminhar mais solidamente Para a completa emancipação O segundo legado foi uma inflação absurda Porque ele já tinha pegado o país numa situação econômica meio complicada E construiu uma cidade inteira do zero Para torná-la capital não ajudou muito com as contas do nosso país Ainda mais com toda a corrupção das empreiteiras Que rolou solta por debaixo do pan Também como esse negócio das empreiteiras não é uma coisa nova Isso já vem de anos aqui no Brasil Em 1961 O primeiro presidente que tomou posse em Brasília Foi um sujeito chamado Jânio Quadros Que prometeu varrer a corrupção O nome escolhido foi o do mato-grossense Jânio Quadros Do Partido Trabalhista Nacional, o PTN Que havia sido anteriormente prefeito e governador de São Paulo Nesta campanha sou mero soldado do povo Porque dele recebia os símbolos Dele recebia as armas Dele recebia a coragem A inspiração E a voz de comando Só que Jânio não tinha apoio do congresso Então ele não conseguiu governar No Brasil é assim que funciona Ou você tem apoio no congresso Ou você não consegue fazer porra nenhuma Nisso ele teve uma ideia meio maluca Ele renunciou Ele tinha certeza que renunciando O povo ia colocar ele no ombro E falar Não, o cara renunciou Vão apoiar E que com o apoio do povo O congresso ia ter que engolir ele Mas não Não era mais novidade pros brasileiros Acordar num dia E ter outro presidente Ou o presidente ter anunciado Já não era novidade A galera abriu o jornal e falou Ih, o Jânio saiu fora Beleza, vou tomar meu café Por isso quem assumiu no lugar dele Foi o seu vice Um cara que era da turma do Getúlio Chamado João Goulart E ele quase não conseguiu assumir Porque diziam que ele era comunista E lembra lá atrás Quando a gente era colônia E tudo que acontecia na Europa Tinha impacto direto no Brasil Agora o que estava influenciando Diretamente o nosso país E a nossa política Era a guerra fria Entre Estados Unidos E União Soviética Foi preciso muita negociação Para o João Goulart assumir a presidência Só que acabou rolando O problema é que a tensão Crescia cada dia E o exército ali De olho no cara Até que um dia Ele começou a falar de reforma agrária Os trabalhadores do campo Já poderão então Ser concretizada Embora em parte A sua mais sentida e justa reivindicação Aquela que dará Um pedaço de terra própria Para ele trabalhar Um pedaço de terra para ele cultivar E se o João Goulart tivesse assistido Essa nostalgia na época Ele saberia que os fazendeiros Sempre tiveram muito poder Como vocês perceberam Eles eram os donos do café Eles eram os donos da porra toda E é claro que citar uma reforma agrária Iria emputecer muito esses caras Então é lógico que é da merda Lembra aquela galera do exército Que fez o tenentismo? Esses caras agora já eram todos generais Então eles resolveram que era a hora De eles arrumarem o Brasil de vez E eles realmente acreditavam nisso Eles tinham um puta nacionalismo E uma vontade de melhorar o Brasil Foi então que em 1964 eles derrubaram o presidente Com o apoio de toda a classe conservadora E a maior parte da imprensa E assumiram de vez o poder Atenção O senhor presidente da república deixou a sede do governo Deixou a nação acéfala Assim sendo declaro vaga a presidência da república O golpe civil militar destituiu o presidente João Goulart No dia 1º de abril de 1964 11 dias depois O que restou do congresso nacional Deu posse ao primeiro dos presidentes militares Em 10 anos a gente teve um presidente que se matou Um que construiu uma capital inteira Um que renunciou E outro que foi deposto Brasil não é para amadores meus queridos Galera, aqui nesse vídeo eu vou contar bem rapidamente Bem resumido como foi o regime militar Porque já rolou um Nostalgia História só sobre isso Contando todos os detalhes, todos que passaram pelo poder Detalhes de cada um deles, enfim Assista lá o Nostalgia História sobre o regime ditadura militar Link está aqui na descrição Bem, o governo militar começou com o Castelo Branco Que subiu no poder dizendo que queria colocar o Brasil em ordem E que depois iria reestabelecer a democracia Meu procedimento será o de um chefe de estado Sem ter giversações No processo para eleição do brasileiro A quem entregarei o cargo O problema é que dentro do exército Havia um grupo chamado Linha Dura Que não queria devolver o governo Até eles terem certeza que o comunismo Havia sido expulsado do Brasil Na teoria parece que tudo bem O cara só quer tirar o comunismo do Brasil Mas o negócio ficou feio quando um desses caras assumiu o poder Eu estou falando do presidente Costa e Silva Foi nessa época que começaram a rolar os maiores confrontos Entre o governo e a galera da esquerda E esse povo da esquerda era dividido Alguns só queriam a democracia de volta Mas outros pegaram em armas para implantar uma ditadura comunista à força O que claramente não ajudaria o país em nada Uma dessas guerrilheiras, né, era a Dilma Que você conhece muito bem O negócio pegou fogo de vez quando rolou o AI-5 O Ato Institucional 5 Que basicamente dava poder total ao governo Aí a repressão ficou insana Essa época ficou conhecida como Anos de Chumbo E piorou ainda mais com o presidente seguinte Chamado Emílio Médici Depois de Médici foi a vez de Ernesto Geisel E esse cara não era da linha dura Então a coisa começou a dar uma maneirada A repressão ainda era pesada Só que menos insana do que os Anos de Chumbo E no final dos anos 70 Tivemos o nosso último presidente militar João Figueiredo Que assumiu o poder Nisso a democracia começou a voltar para o Brasil Só que é claro isso foi rolando bem devagarzinho No final do mandato do Figueiredo O Brasil inteiro foi às ruas pedir a eleição direta para presidente As famosas diretas já E adivinha só Elas nunca rolaram O primeiro presidente civil desde 1964 Um cara chamado Tancredo Neves Foi eleito pelo congresso Só que dessa vez isso não teve nada a ver com o golpe militar Ou o golpe comunista Fazendeiros ou portugueses O que rolou é que Tancredo Neves ficou doente E morreu Porque é claro Nada é fácil aqui no Brasil Daqui a uns 200 anos Tudo o que rolou do período militar até agora Vai estar dentro do mesmo capítulo dos livros de história Pra gente hoje isso pode parecer meio difícil de acreditar Nas últimas décadas rolou tanta coisa Que a gente tem impressão de que cada uma delas Podia virar um capítulo sozinho Por um lado isso é verdade Todos os governos que rolaram depois da morte do Tancredo Realmente tiveram momentos importantes Durante o governo do Sarney Que era o vice do Tancredo Neves Rolou a constituição de 1988 Que ampliou os direitos de cidadania no Brasil Aí rolaram as eleições para presidente O vencedor foi um cara chamado Fernando Collor Muito carismático Que prometeu acabar com a corrupção E olha só que mico O cara trouxe a maior inflação da história do Brasil E sofreu impeachment Foi tirado do cargo porque era corrupto Quem também poderia merecer um capítulo desse livro Foi Itamar Que era o vice do Collor Foi no mandato dele que surgiu o plano real Que acabou com a inflação no Brasil E o cara que estava por trás desse plano Foi Fernando Henrique Cardoso Virou presidente Privatizou tudo que era empresa estatal Para tentar modernizar a economia Depois dele veio Lula O primeiro presidente do Brasil Que não nasceu numa elite E teve como grande bandeira os programas sociais Para os mais pobres Depois foi a vez de Dilma Rousseff Que foi eleita em maior parte Por causa do apoio de Lula Que era extremamente popular No final do seu mandato Dilma se tornou a primeira presidente mulher do Brasil Mas Dilma não soube administrar muito bem a economia Que já estava derrapando E aí fudeu de vez Sempre que o dinheiro some do país Dá alguma merda no governo Começaram a rolar acusações de corrupção E as famosas pedaladas fiscais Aí a Dilma sofreu impeachment E quem assumiu foi o vice dela Michel Temer Que subiu ao poder Enfrentando um monte de acusação de corrupção O país para gostar de vice também né Puta que pariu Então como eu disse aqui Todos os governos tiveram momentos importantes no Brasil Só que eles estão dentro de um mesmo capítulo Chamado Nova República E é assim que eles vão ser olhados pela história A Nova República teve muitos acertos Mas também muitos erros Um dos principais erros foi a corrupção Como vocês viram Ela rolou solta em todas as épocas da história do Brasil Só que na Nova República Ela se tornou totalmente escancarada Tipo na cara dura mesmo Mas o principal problema É que com a volta da democracia O Brasil precisava de um projeto Para se tornar uma nação de verdade Só que cada presidente tinha uma ideia de país diferente Empurrar o Brasil para um lado Aí vinha outro Empurrar para o outro Resultado O Brasil acabou não indo para nenhum lugar Eu gosto de pensar que o Brasil nas últimas décadas Teve um comportamento parecido com o voo de uma galinha Sempre que parece que o país vai bater asas e decolar Ele cai de novo Sempre se falou que o Brasil era o país do futuro Só que hoje parece que a sensação que nós temos É que esse futuro nunca chega Porque parece que o Brasil é um país preso dentro do seu próprio passado E o que vai acontecer daqui em diante Ninguém sabe Porque essa parte da história ainda não foi escrita Por enquanto a Nova República é o último capítulo da nossa história Pô Gastelari, você ficou aqui uma hora contando uma história que não tem um final feliz? Poxa! Não é só porque a história terminou assim que ela não pode ter um final feliz Aliás, é por isso que é importante demais entender um pouco mais sobre a história do nosso país Várias respostas e entendimentos que estamos procurando Vêm do nosso passado Um dos grandes problemas do Brasil da atualidade é a crise de representatividade O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o povo, que a gente, não se sentimos representados pelos políticos que estão governando Só que isso não é novidade, isso é algo que sempre rolou por aqui Por causa de algo que a gente viu durante o vídeo inteiro No Brasil sempre existiram diferentes grupos disputando o poder E é impossível governar sem o apoio de pelo menos um desses grupos Isso está longe de ser exclusividade do Brasil Em vários países existem grupos diferentes dizendo pra onde o país tem que ir No Brasil esse grupo pode ser uma corte portuguesa Ou então um senhor de engenho Ou então um barão de café Ou então uma empreiteira Eles mudam de cara, mudam de roupa Mas sempre estiveram ali Dando as cartas e se aproveitando do governo O que a gente vê hoje em dia nos jornais é só uma versão atual da nossa própria história Então é importante a gente parar pra olhar pro nosso passado Pra aprender com esses erros Ao mesmo tempo que também precisamos enxergar o que deu certo E essa é a coisa mais importante dessa nostalgia Por trás de toda a história, de todos os acontecimentos do Brasil Sempre existiu um fator muito importante por trás disso O nosso povo Foi o povo que sempre moveu a história do Brasil Eu não contei só a história do Brasil Eu contei a história também do nosso povo Fomos nós que metemos o pé na terra para plantar cana de açúcar? Fomos nós que corremos para Minas Gerais para encontrar ouro? Foi por pressão nossa que a escravidão foi abolida? Fomos nós que fizemos o Brasil existir? E essa é a nossa história A história de um povo que veio de diversos países diferentes Mas que vestem a mesma camisa E a história do Brasil ainda não acabou Porque estamos aqui, na verdade Nós iremos escrever os próximos capítulos dessa história E transformar o Brasil em um país onde o povo não serve o governo Mas o governo serve o seu povo Só assim o final feliz dessa história Começará a ser escrito nos livros ou tablets do futuro E esse foi o Nostalgia História do Brasil 500 anos em uma hora Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram, não esquece de deixar o seu gostei Esses vídeos dão um trabalho tão insano, mano Para roteiro Vocês não tem ideia do trabalho que é Não é só roteiro A gente tem que trabalhar com o historiador Checar, rechecar a informação É tudo muito delicado A edição demora Então, mano Apoie, por favor, esse tipo de conteúdo Deixa o seu gostei Se inscreva aqui no canal Compartilhe o vídeo Comente aqui embaixo os próximos temas E obrigado pela sua audiência Veja o último Nostalgia História Que foi sobre a Primeira Guerra Mundial Não esqueça de entrar em nossa playlist de vídeos de história Se instalar os vídeos de história E obrigado pela sua audiência Vou ficando por aqui Tchau!